O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. E lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, o que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Maria, vossa amadíssima esposa, podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Quando o homem está na graça de Deus, o ser humano está na graça de Deus, Deus fala com ele até através do sono, do sonho. São José era tão justo, tão obediente, tão reto na sua vida, que Deus falava com ele até através do sonho. O anjo do Senhor veio visitar São José e pediu para que ele colocasse o nome do menino de Jesus. Jesus significa Deus salva. Por que que o anjo visitou São José em sonho e Nossa Senhora ele visitou pessoalmente? É um mistério, é um mistério. Porque quanto mais nós temos a presença de Deus clara, evidente, sobrenatural, mais a responsabilidade aumenta. Ver Deus é se assemelhar a Deus. E Deus, ele é, nesta terra, um sacrifício de amor. Não tenho dúvida nenhuma, que o anjo não apareceu pessoalmente para São José, para poupá-lo de mais dores, de mais sacrifícios e de mais sofrimentos. Então Deus vai abrandando a missão para cada um de nós. Por que que teve que São José colocar o nome de Jesus e não Nossa Senhora? Porque juridicamente, em Israel, é o homem que dá o nome à criança, aos filhos. E Jesus, para cumprir toda a lei, precisou que São José colocasse o nome. E o nome que entrou-se foi o céu. O menino chamará Jesus. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jamais podemos colocar o nome Santíssimo de Jesus, de Maria e José, em vão. O segundo mandamento é justamente esse. Não pronunciarás o meu santo nome em vão. Porque o nome do Senhor tem poder. O nome do Senhor é Ele mesmo. Então nós não podemos ficar brincando com o nome de Jesus, Maria, José, do Pai, da Santíssima Trindade, de coisas santas. Não podemos brincar com isso de jeito nenhum. Tem gente que está falando uma coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá! No nome de Deus em vão. Ah, eu juro. Eu juro por Deus. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu juro. Não. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Mateus, capítulo 5, versículo 37. O que passa disso não vem de Deus, mas do demônio. Não jurar. Eu juro por Deus. Às vezes a pessoa está lá tomando uma cachaçada, escutando aquelas músicas mundanas, com aquelas vestimentas mundanas. E conversando, piada e não sei o quê. E eu juro por Deus. Coloca o santo nome de Deus em vão. Não. Conversa outra coisa. Fala de outra coisa. Não põe o nome de Deus em vão. Não perjurarás. Não perjurarás. Não ficarás jurando pelo nome Santíssimo de Deus. O anjo trouxe o nome de Jesus para São José. E aí ele seguiu obedientemente a lei de Israel. E fez tudo conforme a vontade do pai, porque era um homem justo. Nossa Senhora concebeu pela ação do Espírito Santo. Ficou grávida de forma milagrosa. E o menino também nasceu de forma milagrosa. Que nessa novena do Natal. Terceiro dia da novena do Natal. Nós que vamos chegando no final do ano, nós já vamos ficando um pouco cansados de uma série de coisas. Algumas pessoas passaram por grandes tribulações. Outras pessoas ficaram doentes. Algumas perderam entes queridos, parentes este ano. Nós não estamos vivendo um tempo fácil não, meus irmãozinhos. E eu vou dizer para vocês. Se Deus não intervir logo, a situação vai ficar mais difícil ainda. Porque como diz a minha avó, né? Tadinha. Que Deus a tenha. As coisas estão ficando de pernas para o ar. Está tudo ficando de cabeça para baixo. Eu lembro muito de uma frase do Papa Ben 16. Ela ecoa dentro de mim. Ecoa todos os dias. O homem é capaz de construir um mundo sem Deus. Sim, ele é capaz. Mas ele não é capaz de segurar a desordem que se desencadeará disso. E é justamente isso que nós estamos vivendo. As pessoas baniram Deus da própria relação do homem e da mulher. Baniu Deus. Vai embora Deus. Aqui nós vamos viver o nosso casamento do jeito que a gente quer. preservativo, anticonceptivo, dispositivo, intrauterino, vasectomia, ligadura de trompas. Nós vamos viver do jeito que a gente quiser. Nós vamos controlar os nossos filhos. Porque aqui quem manda somos nós. Então vai vivendo aquilo que é mais íntimo do ser humano. Que é a relação conjugal onde vem os filhos. Já vai banalizando. Não satisfeitos. Não querem mais viver como homens. Não querem mais viver como mulheres. Não, não. Se eu sou homem, eu não quero viver como homem. Se eu sou mulher, eu também não quero viver como mulher. Eu tenho direito. Eu vou fazer do meu corpo. Vou fazer de mim o que eu quero. Aí começam essas aberrações contra a natureza. Que atrai a ira de Deus. Na escola não pode ter ensino religioso. Chega aqui, aqui. Não, 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 não. Tolerância para todo mundo. Não pode falar de Deus. Não pode falar de Jesus. Não pode falar do Natal. Do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos departamentos públicos não pode ter crucifixo. Foi banindo Deus de tudo. Nas bibliotecas não podem ter livros cristãos. A educação não pode ser cristã. Não pode ter expressões cristãs publicamente. O homem varreu o nome e a presença de Deus da sua casa. Dos estabelecimentos, da escola, dos parlamentos, do esporte. De tudo. De tudo. O homem tirou os seus limites na ciência, na bioética. Em todos os níveis da sociedade, Deus não pode entrar. Assim como Nosso Senhor e São José receberam portas fechadas. Não, não, não. Não tem lugar. Aqui não pode. Não, vai mais para frente. Não, não. Recusaram o amor. Recusaram a luz. Recusaram e estão recusando a salvação. Jesus não pode. Agora vem paliativos que a gente não sabe até onde. Isso é um veneno para a saúde humana. Vem destruindo tudo. Vem num totalitarismo. Não querem a liberdade do Filho de Deus. Então, começam a implantar um totalitarismo. As coisas obrigatórias. Que vai contra a liberdade, o bom senso, a consciência humana. De novo, o Papa Bento XVI. O homem é capaz de construir um mundo sem Deus. Sim, ele é capaz. Mas depois ele não é capaz de sustentar esse mundo que ele mesmo construiu. Isso chama-se o apocalipse. O apocalipse é uma grande intervenção divina na face da terra para corrigir todo o mal. Então, o Senhor se prepara. A senhora se prepara. Se consagra o coração imaculado de Maria enquanto ainda é tempo. Nós estamos na campanha de consagração a São José. Consagre-se também a São José. Não perca as missas, as santas missas, enquanto você pode participar. Enquanto você pode comungar. Reze o seu terço todos os dias. E seja humilde, seja pequeno. Porque o ano que vai entrar agora, 2022. Olha, esse ano não vai ser brincadeira não. E as pessoas vão cada vez mais percebendo a fraqueza pessoal. Porque já existe uma fraqueza a nível mundial, eclesial. A pessoa também vai sentindo a fraqueza no seu coração. E eu lembro de Jesus falando àquele jovem africano. Onde o Senhor falou sobre o fim do mundo para ele. Que quando se aproximar o fim do mundo. As pessoas não estarão suportando mais a si mesmas. E todas estarão em pé de guerra. Entre si, entre nações e etc. É isso que nos aguarda. Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Padre, mas não tem esperança. A esperança, ela está vindo. Ela está vindo no ventre da Santíssima Virgem. Ela está vindo aos cuidados de São José. Mas, o mundo está aberto à esperança? Uma vez Jesus disse para Santa Faustina. Que o mundo jamais encontrará a paz. Enquanto não se voltar. Humildemente e arrependido. Ao seu amor misericordioso. E desculpa, meus queridos irmãos e irmãs. É o que nós não estamos vendo. Vou dar dois exemplos. Porque não é que eu sou negativista, não. É porque eu tenho um pouquinho de desconfiômetro. E um senso de realismo. Isso eu tenho mesmo. Graças a Deus. Comigo mesmo. E com as situações. Santa Teresinha, que é um gênio. Ela dizia assim. Se eu sou humilde, eu não sei. Mas que eu vejo a verdade em todas as coisas. Ah, isso eu vejo. Eu também estou junto com o Santo Teresinha. Se eu sou humilde, eu não sei. Mas que eu vejo a realidade, eu vejo. Esses dias, passei assim. Um serviço público, né? Não vou falar o que é. Aí, a pessoa, ô padre, Deus abençoa, me abençoe. Já era um pouquinho tarde. Aí, ô padre, reza para nós, viu. Ele falou, reza, meu filho. Reza sim. Aí eu falei, o senhor está indo na missa? Não. O senhor é casado? Na igreja? Não. O senhor tem filhos? Tem. O senhor batizou os teus filhos? Não. O senhor já fez a primeira comunhão? Não. Então, tem uns cinquenta anos. O senhor já fez a crisma? Não. O senhor reza o seu texto todo dia? Não. Eu falei, o senhor é católico? É batizado? É cristão? Sou. Meu filho, tem que ir na missa. Tem que observar os mandamentos e os sacramentos. Não. Eu penso nele o dia inteiro. Penso nele em Deus. Multiplica isso por... É uma pessoa, né? Multiplica por... Quantas pessoas tem em Varzegrande? Duzentas mil? Duzentas, né? Varzegrande tem umas duzentas mil pessoas. Multiplica isso por cento e setenta mil. É a realidade. Não é batizado. Não batizou os filhos. Não é casado na igreja. Não fez a primeira comunhão. Não fez o crisma. Não vai na igreja no final de semana. Quer que o padre reza. E ele pensa em Deus o dia inteiro. Isso é a situação do povo? Simples. Simples. Aí eu saí pensando, por exemplo, nas grandes capitais europeias. Em Londres. Em Londres. Própria cidade de Roma. Berlim. Tamanho da ideologia de gênero. Quando eu vou para Minas Gerais. Desembarco em Guarulhos. Fico vendo a tês das pessoas. A figura carimbada. É tatuagem agora. A tatuagem sai até para fora do corpo. Assim, começa no braço. Vem na mão. E até para fora dos dedos. Assim, tem tatuagem. Não sei. Tatuagem que fica até pendurada. De tanta tatuagem. Não sei onde que põe tanto piercing no corpo. Aquela. Você olha para o ser humano. Assim, ele está perdendo a figura natural. Natural. Satanás está esmagando o gênero humano. Destruindo. Porque aqui o Senhor não entra. Aqui Deus não entra. Não tem lugar para Deus. Terceira vez e termino. É capaz de construir esse mundão aí. Onde que você tem tudo que você quer. Nunca as pessoas andaram tanto de carro. Nunca as pessoas comeram tantas guloseimas. Nunca as pessoas. Agora não está viajando por causa dessa porcaria de pandemia. Mas nunca as pessoas foram para onde quiseram. Do jeito que quiseram. Nunca as pessoas buscaram tantos prazeres, facilidades, sofás. Duzentos e cinquenta e cinco canais. Tanta internet. Não sei de quantas velocidades. As pessoas fazem o que querem. Do jeito que querem. Estão doentes. Padecendo de uma verdadeira guerra. Eu acho que nem as primeira e a segunda guerra mundiais. Fizeram tantas vítimas como nesses nossos tempos. Lá antes caíam bombas. Que destruíam o corpo das pessoas. Agora o que está destruído é a mente das pessoas. É o coração das pessoas. As pessoas não têm força. Não têm elã. Já falei isso aqui em inúmeras homilias. Volto de novo. A nocividade. O prejuízo. Dessas redes. Dessas coisas. Desse mundo. Desse estilo de vida. É grande demais. E se você for como Santa Teresinha. Tiver um pouquinho de bom senso e de realismo. Você vai ver que até isso. Já está te trazendo um peso muito grande. Padre, mas e a esperança do Natal? Ela existe? Existe. Existe para os pequenos. Existe para aqueles que param de resistir ao amor de Deus. Provérbios 3, 34. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Nós vamos ouvir na missa do galo. Na missa do dia 24. É um dos trechos mais bonitos da Bíblia. Acredito que seja Tito. Capítulo 2, versículo 20. Manifestou-se a graça de Deus. Veio este mundo para nos ensinar a viver com piedade. Sobriedade. Justiça. E equilíbrio. A luz veio este mundo. Mas os homens preferiram as trevas. João 3, 16. Porque as suas obras eram más. Obras más. Falei para os seminaristas esses dias. Em uma das últimas aulas que eu dei lá no seminário. Vocês já viram esses ferros que é atravessado nos ônibus? Quando a gente anda de ônibus tem aqueles ferros suspensos para a gente segurar. Ônibus. Metrô. Tem aqueles ferros assim. Que tem aquelas argolas. Alguns ônibus tem que ter umas argolinhas assim. Porque lá é porque o ônibus vai passar num grande baque. Vai tremer. E você tem que segurar ali. Senão você vai cair. Eu acho que daqui nesses tempos para frente. A gente tem que pôr umas barras de ferro dessas dentro da casa da gente. Pôr umas argolas e segurar bem firme. Porque a hora que os homens de Deus padecerem, forem embora, vai começar a limpeza. E aí sim. Aí nós vamos ver quem que é homem e quem é criança. Nós vamos ver quem é cabrito e quem é ovelha. Quem está na luz e quem está nas trevas. Nossa Senhora em Medigório disse inúmeras vezes. Não esperem essa tribulação para se converterem. Busque o Senhor enquanto ele se deixe encontrar. Vózinha sempre me falava. Quem avisa, amigo é. Nossa Senhora é nossa amiga. E ela está nos avisando. Nossa mãe. Ela está nos avisando. Convertam-se. Mudem de vida. Mas isso não é só para a senhora que está sentada aqui na missa. O senhor e o padre Braulio. Não. É para os grandões. É para os donos do mundo. Convertam-se. O faraó não se converteu. Olha o que aconteceu com o Egito. Gente, não vamos brincar com o poder de Deus não. A intervenção está muito próxima. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria. Confiança, saúde e vitória é minha. Música Música A CIDADE NO BRASIL